Palavra Cantada Vamos lá! De todo rato anda em bando São os ratos, são os ratos, são os ratos bem malandos Mas sempre tem um que é diferente Tem sempre um que até surpreende a gente Esse rato que aqui se mostra É um rato que a gente gosta É um rato que vez de catar lasquinhas de queijo e comer na rua Prefere mil vezes um beijo Um beijo brilhante da luna Lua minguante, lua crescente Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer da noite escura o nosso altar Rato, meu querido rato, eu não sou assim De fino trato pra selar esse contrato Minha luz é passageira, fico sempre por um triz Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim, nuvem faceira É que lhe fará feliz Nuvem redonda que cobre o ar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer do céu imenso o nosso altar Rato, meu querido rato, eu não sou assim De fino trato pra selar este contrato Minha sombra é tão nublada, fico sempre por um triz Mesmo quando estou parada Vem a brisa me diluir Ela sim, brisa danada É que lhe fará feliz Brisa macia Que destrói a nuvem que cobre o ar Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer do vento nosso altar Rato, meu querido rato, eu não sou assim De fino trato pra selar este contrato Mesmo quando sopro forte vem a parede me barrar A parede de uma casa não deixa a brisa passar Ela sim, dura a parede É que aprenderá te amar Parede parada Que barra brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer da terra o nosso altar Rato, meu querido rato, eu não sou assim De fino trato pra selar este contrato Meus tijolos são de barro, mas não é difícil me esburacar Mesmo sendo bem segura Vem a ratinha me cavucar Só a ratinha bem dentuça Saberá como te amar Ratinha dentuça Que cavoca a parede Que barra a brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer da natureza o nosso altar Rato, meu querido rato, eu que sou assim de filho trato Pra selar este contrato Eu faro tão cedeiro Com você serei feliz Mesmo não sendo perfeita Eu sou a ratinha eleita Fico toda aqui sem jeito Esperando um grande queijo Esperando um grande queijo Toda rata tem rabo longo Toda rata tem faro esperto Toda rata curte o escuro, lambe restos Toda rata deixa rastros Toda rata trai mente Toda rata assusta a gente Toda rata animando São as ratas São as ratas São as ratas Bem maluco